Para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa, um processo de revisão foi iniciado. A intenção é evitar desperdício de dinheiro público e dar oportunidade a quem espera na fila para receber o benefício. Quando um problema é encontrado e uma família excluída, outra família que estava na fila é chamada no lugar. O número de beneficiários não diminuiu, pelo contrário, cresceu. Mais de 12.609 famílias passaram a receber o benefício. O Bolsa Família não vai acabar. O Bolsa Família tem sido um programa valorizado pelo presidente Michel Temer, pelo governo Temer. Tanto é que deu um aumento e todo mundo que precisa do Bolsa Família e que recebe o Bolsa Família sabe que desde julho estão recebendo um valor maior pelo programa do que recebiam. Eles ficaram dois anos sem reajuste. Aí sim houve um risco para o programa quando o governo Dilma ficou dois anos sem dar reajuste para o Bolsa Família. Então essa boataria, esse jogo político de dizer que o programa vai acabar, que o governo do Michel Temer vai acabar com o programa, é mentira, mentira, descarada. Não tem que se preocupar com isso. Eu quero tranquilizar as famílias que precisam do Bolsa Família. Tchau.